Fala galera! Começando mais um vídeo aqui e hoje eu comecei um vídeo bem diferente que eu nunca trouxe aqui no canal. Eu acho que eu nunca trouxe, na verdade eu trouxe sim um vídeo de bola, né? De futebol. Aqui tá minha bola, né? E hoje eu vou ensinar pra vocês como que faz embaçadinha. Na verdade eu não vou ensinar pra vocês. Na verdade eu também não sei se vai ser embaçadinha. Mas eu, ó, já sei você não sei. Entendeu? É bem difícil, então eu vou mostrar pra vocês mais fácil. A fórmula de ser mais fácil pra ser embaçadinhas. Vou conectar vocês aqui. Assim, ó. Acho que eu vou conectar vocês aqui, ó. Tá pra ver, galera? Deixa eu ver, ó. Que vocês forem fazer assim, ó, ó. Não vai tá. Por quê? A bola, a bola, galera, que vocês forem fazer assim, ó. Fiz que tem uma bola aqui no meu pé. Tá aí? Vocês vão avançar assim, ó. Piu, piu. Mas vocês vão chocar a bola pra cima. Tá aí? Vocês vão ter que chocar assim. Vocês vão ter que chocar assim, ó. Entendeu? E tem que ser alto, galera. Tem que ser bem alto. Por quê? Pera um pouquinho. Por quê? A fórmula da bola não ser alta. Tá aí? Que você não chocar alta a bola. A bola vai, sei lá, cair na cabeça, em algum lugar. Tipo, a bola caiu ali. Porque eu choquei a bola pra cima e quiquei. Daí ela vai pra minha cabeça aqui. Deixa eu tirar ela pra tá aqui. Tá aí. E tá aí? A melhor fórmula é essa, ó. Você faz assim, ó, a bola uma vez, tá, galera? Daí, ó. Tem mais, que é mais fácil. Entendeu? Já. E vocês? Vocês querem aprender a ser empaixadinha? A empaixadinha tem que ser certa. Porque aqui vocês, vocês, assim, ó. Ó. Ou tem quica, ó. Que vocês fazerem assim, ó. E não é empaixadinha isso. Entendeu? Empaixadinha tem que ser na hora. Entendeu? Já. Quando você pega ela, assim, ó. Quanto ela tá tercendo, ó. Entendeu, ó. Viu? Ó. Entendeu? Então, ela pode passar uma vez e se estragar tudo. Entendeu? Então, galera. Ó, a melhor fórmula é essa tá aqui, ó. Entendeu? Que daí ela não tem chance de ir na sua mesa, entendeu? Tô falando um pouco alto, porque acho que vocês vão me ouvir, né? Mas, galera, ó, essa é a melhor fórmula, porque é uma bola que você vai ficar assim, ó, ó. Ó. Entendeu? Ó. Não é empaixadinha isso, entendeu? Então, ó. Entendeu? Assim não é empaixadinha. Então, vocês têm que ficar e você, ó. A melhor fórmula pra mim é assim, ó. Entendeu? Ó. Porque assim, a bola vai ter que ir pro outro lado e vai escargar tudo. Então, um pouquinho aqui, aí. Achei que tá aqui. Põe a vocês aqui, ó. Nice. Vou lá pra vocês verem melhor eu. Nice. Aqui, ó, guys. Ó. Assim não é, porque, ó. O teu pé vai tá aqui, né? Tá aí. Que ela bater aqui, ó, do teu pé. Ela vai bater pra dentro aqui também. Então, não faz assim. Entendeu? Uma. Aí não é. Ó. Pé. Ó. Uma. Duas. Viu? Eu consegui bater duas. Mas eu tô assim, ó. Teu pé bom. Viu? Uma. Entendeu? Então. É sempre o problema que vocês bater assim, ó. Não assim. Tipo. Assim, ó. Ó. É. Um. Entendeu? Ó. 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 Obrigado.